E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de GTA 5 Online pra vocês E mais um vídeo aqui de corridas insanas galera Olha só pessoal, hoje a corrida vai ser Trial DK5, DK5 meu fi É o seguinte galera, pelo que eu vi lá na preview vai ser o seguinte Vai ter um monte de rampa, de plataforma que a gente vai ter que andar numa ponte galera Sabe no corrimão da ponte digamos assim Sabe a gente vai ter que andar por umas pontes, fazer uns trials por essa ponte né E vai ser algo das acrobacias malandro Olha só aqui ó, que já nasceu aqui no esgotinho malandrinho Hum berimbinha Já nascemos aqui no esgoto aqui ó, nesta bela paisagem E vamos lá galera, olha só minha Sanches aqui malandro Essa minha Sanches aqui é no grau mano Lipão vai até dar uma empinadinha marota aqui ó Todo mundo pegou a Sanches em peso ó, pegou o rosinha da cor do comando E vamos lá malandro, Lipão já pegou aqui o check point Agora tem que vir pra lá, beleza Já tô vendo uma rampinha bizonha aqui Nossa malandrão, Lipão foi pro demais meu fi E agora? Ah, tem que vir por aqui Beleza, a gente já tá aqui na liderança Porque tá ligado que quando cair a pró né, libera qualquer bagulho E olha só, nossa mano, agora a gente vai ter que passar embaixo da ponte, belezinha Passations aqui E eu quero ver se vai ter mesmo aqueles bagulhos da acrobacia malandro Isso aqui tá mais parecendo um teste de moto velho ó Passando no meio do container, belezinha E é esta ponte aqui que eu vi na preview velho Essa ponte que eu vi que tinha umas rampas muito loucas E eu achei bem da hora malandro Nossa galera, olha só Passar aqui no bagulho Ah não velho, eu já me fodei malandro Ainda bem que eu não morri Aí eu consigo tá vindo aqui ó, sem restaurar mesmo ó Vem aqui, vem bem devagarzinho Lipão ó Vem bem devagarzinho aqui meu fi ó Beleza, beleza Agora aqui você acelera ó Vira os backflips Lipão, vira os backflips Nossa mano, caí bem certinho em cima do corrimão Ah, eu falo pra vocês que quando cai a tró né Não tem galera ó Ó os stand louco aqui do Lipão mano Peguei o checkpoint e eu vou restaurar aqui em cima da casa velho Que da hora mano Um trials ali pela ponte velho Com as acrobacias e tudo mais né malandro Beleza, o Lipão já fez aquela acrobacia Já fechei o vídeo com chave de ouro E vamos lá velho ó Aqui tem que dar em cima, dentro do busão Ah, tem o container aqui pra nos ajudar Beleza, já empinei a bike A bike, a nossa moto aqui A Sanches, beleza Vem aqui E andar sobre o palitinho mano Caraca velho Esse aqui tá mais pra um teste velho Vamos lá, beleza Peguei o palitinho E agora nós temos que pular malandro ó Pula pra cá Lipão ó Dá aquela razinha monstra aqui Agora você pula pra cá meu fi Isso aí malandro Bom galera, se você tá assistindo o vídeo até esse momento Não se esqueça de avaliar mano Deixa aquele joinha ali Não vai roubar muito o seu tempo E faz toda a diferença Beleza, só você clicar ali naquele likezinho Que o Lipão fica super hiper mega feliz galera E agora onde que eu tenho que vir Ah beleza Nossa mano Eu tô muito acrobacia hoje mano O Lipão tá acrobático das galáxias mano Ó Nossa velho Foi só falar que me fodei mano Eu bati do nada ali velho Que coisa mais louca Beleza Vim aqui É Threads das acrobacias mano Ó Tem até a parede azul Ah velho Mentira mano Eu consegui bem certinho Só que eu acabei acelerando A nossa moto Beleza Tô vindo aqui de boinha Ó mano Ó Você vem aqui de boinha Aqui na maciota Aqui na vereguadinha Meu filho ó Olha só mano Eu falo pra vocês que o Lipão tá muito Muito manobrista hoje velho E vamos lá pra segunda volta então galera O Lipão já fez aqui um 5 backflip hoje Só pra se aquecer Olha lá em cima da ponte galera Aquelas rampas ali em cima da ponte Que foda maluco Gostei bastante mano É Trials das acrobacias né Um Trials Beleza Vem aqui ó Olha só mano Aqui ó Ah beleza Aqui a gente pega o checkpoint É Nem precisa entrar lá A gente já pega Tô em segundão aqui Haha moleque Agora é só torcer Pro primeiro colocado lá Fazer uma cagada muito grande E o Lipão tá passando Uma milhona Meu filho Aqui Beleza Tá vindo aquela parte do container Aqui eu fiz bem certinho antes Vamos ver se o Lipão Faz certo também Porque galera É o seguinte Esses containers aqui Às vezes qualquer batida Que você dá dentro deles Você já acaba caindo Porque é um tanto Quanto bugado Esses containers Então beleza Aqui eu já vou tentar Vim no embalo velho ó Vai que no embalo ó Lipão Também não muito né Só vem de boinha aqui Beleza ó Fazer os backflips Igual antes mano ó Porque hoje eu tô muito né Hoje eu tô muito pro Só que não Foi só falar Quando eu falei pro Ah mano Agora eu já caí aqui Quando eu falei pro né velho Aí eu peguei Já caí malandro Então o Lipão não vai me falar nada Meu filho Ó a gente vem aqui de boinha Ó mano ó Beleza Agora aqui é só se equilibrar E sair aqui capenando Ó essa rampinha aqui É um mini tornado né Ó Beleza ó Agora eu caí certinho aqui Antes eu não tinha caído certo Ixi mano O Lipão tem quarto aqui Mas tá de boa velho Tem 15 pessoas participando A gente tem que ver a corrida Como um todo né Se tivesse apenas Uma 7 pessoas participando Quarto seria uma Uma posição ruim né Mas como tem aqui 15 pessoas participando É uma posição boa galera É razoável ó O Lipão já vai cair aqui Em cima do palitinho Meu filho ó Ó ó ó ó Ah malandro Eu fiz até aquele Coisinha louca Eu vou mandar um salve Pro Vini Tobias Que me mandou uma mensagem ali Então você tá salvado Meu filho É nós isso Força na mandioca Vinícius Vamos lá ó ó ó ó Mano não Tá me tirando mano É a segunda vez Que eu já caio nessa bagaça Nesse bagaça aqui Nesse trabuco mano ó A galera já tá me passando A milhão velho Você vem aqui ó Faz os backflip ó Mas agora eu já caí né velho ó Acabei caindo Já tô vendo ali de chegada O Lipão tá em terceiro Vamos lá Lipão Let's go bitch A gente tem que vir aqui velho Tem que vir no embalo mano Nossa velho Todo mundo já me passou mano Que que é isso mano Beleza peguei o embalo Beleza peguei o embalinho ali Beleza Ah velho Caralho mano Agora só que me falta não passar Não Lipão Não restaura Lipão É mais fácil Eu tá restaurando Eu acho né E tá pegando a linha Deu chegada A galera tá me passando Sai daqui galerinha Deixa o Lipão Ficar de boinha Aqui ó Ó Aqui ó Vai lá Lipão Termina na quinta posição Então Lipão Vai na quinta posição Quinta posição Será velho Será que foi? Será que foi na quinta posição Não foi velho Ah malandro Foi na sétima Mas tá valendo né velho Bom galera O Lipão ficou em sétimo aqui Só que no tipo lá no final galera Foi muito bugado né Eu podia ter pelo menos chegado em quarto Mas tá valendo galera Sétimo foi mais ou menos Fiquei na metade né O importante é a gente não levar a iniciar E bom galera É Vou dar um salve pra todo mundo aí E galera Se você curtiu essa corrida E trials das acrobacias Não se esqueça de deixar aquele joinha galera É só clicar ali naquele polegarzinho Pra cima ali Tá vendo? Que o Lipão vai ficar super Hiper mega Feliz galera Então é isso daí O forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui